Música Oi pessoal, eu sou a Marielle Del Rey do blog Customizando e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de customização de roupas e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu customizei um colete que eu comprei num brechó isso mesmo, eu e os meus achados de brechó né eu paguei 5 reais nesse colete também eu vou deixar aqui em cima um vídeo de uma mochila que eu comprei, paguei 5 reais que eu customizei também então eu amo ir em brechó, em bazar, porque eu sempre acho alguma coisa legal que dá pra gente reaproveitar então fica a minha dica pra vocês também fazerem isso, dar uma garimpada por lá de repente você acha alguma roupa que dá pra customizar, que dá pra fazer alguma coisa legal, tá? essa dica é legal até pra quem tem medo de customizar roupas novas, né? então você começa comprando roupas baratinhas até pegar o jeito então é melhor, né? você paga só 5 reais se você não gostou foi só 5, não foi 20, não foi 30, 50, né? então é uma dica legal procurar então roupas no brechó então eu já vou pedir pra você dar um joinha se você gosta de vídeos de customização de roupas, tá bom? então assista agora como que eu customizei esse colete e já que colete tá na moda novamente, eu vou aí customizar esse colete ele é bem básico, ele não é de jeans, é uma malha que imita jeans mas assim, é muito lindo então eu quis dar uma repaginada, deixar assim, esse colete mais atual então eu vou fazer uma customização super básica, super fácil que vocês também podem fazer aí na casa de vocês eu vou começar colando este enfeite aqui, este aviamento eu vou colocar aqui no bolso pra dar uma cor, uma alegria pra esse jeans, né? pra essa malha jeans que tá bem escurinha então eu vou colocar assim e prender atrás do bolso e pra isso eu vou usar uma cola de silicone é um silicone líquido, é uma cola fria eu nunca usei, eu acho que vai dar certo essa cola também é recomendada pra roupas então assim, é super prática no instantinho a gente faz, não é? mas se você preferir, você pode, claro, você pode costurar então eu coloquei a cola e coloco o aviamento por cima e dou uma pressionada e é super rápido essa customização, vocês vão ver, gente e aí então eu vou virar o aviamento pra ficar escondidinho, pra ficar um acabamento melhor, tá? então eu vou colar as pontinhas pro lado de dentro e eu faço o mesmo, então, no outro bolso e aí essa parte de aviamentos já está pronta assim, rapidinho e essa cor de aviamento é a minha cor preferida eu amo a cor laranja e esse aviamento, quem mandou foi a Haki Aviamentos eles têm aviamentos muito lindos então, olha só, tá pronta essa parte e agora pra dar um tchan a mais no colete eu vou usar umas tachinhas douradas essa daqui eu recebi da Artivia e elas são bem pequenininhas vai dar um pouco de trabalho eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade pra pregar tachinhas então, às vezes eu fico com a unha meio machucada às vezes eu uso uma tesoura pra ajudar a virar as garrinhas escreve aqui nos comentários se você gosta de colocar tachinhas o que você usa? se você usa algum material aí pra ficar mais fácil nesse momento mas assim, as tachinhas valem super a pena porque elas ficam lindas, né gente? elas são muito delicadas e deixam assim a roupa muito mais bonita então, eu coloquei algumas tachinhas não muitas na gola e foi isso, gente a customização foi isso eu quis mostrar pra vocês que vocês podem customizar com poucas coisas com coisas que você tem em casa com alguns empeitinhos que vai dar assim um ar novo um ar moderno pra sua peça então, aproveitem pra usar bastante colete agora no inverno pra ficar mais quentinha e um look assim mais legal porque afinal a terceira peça ela sempre deixa o look mais interessante mas quando estiver calor você também pode usar o colete você pode usar ele fechado como se fosse uma camisa sem manga que também fica muito legal espero que você tenha gostado do vídeo de hoje se você gostou comenta aqui embaixo pra eu saber o que você achou tá bom? eu adoro quando vocês comentam aqui nos vídeos eu sempre respondo, tá? então, deixe seu comentário deixe seu joinha e acompanhe o Customizando nas outras redes sociais eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo é muito bom ter a companhia de vocês é muito bom ver o canal crescendo muito obrigada por assistir esse vídeo se você gostou compartilha também com as suas amigas quem sabe aí alguém pega essa ideia e faz também bom, então é isso um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma